Olá, aqui é o Tabs, bem-vindo de volta com o Zona de dois. E os passos ainda tão voando de lado. Ai, aquele ali branco. E agora tá ficando perto de novo. Mas ok. Bom... Então a gente conseguiu fugir de... Do Instituto... Do Instituto lá que a gente tava. Finalmente conseguimos voltar pra cá. Então agora a gente vai com a Megan Foster, atrás do Jim Dodge. Vamos embora. Não, o Rypeth não vai explodir nada. Fica tranquilo. Hum, tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Não eliminar. Vamos nós com barcos de novo. O Grande Guarda assiste sua mansão. E eles vão cair a toda cidade, se acharem quem você é. Eu vou garantir que eles não. Você disse que há uma pedra de luz que corta o acesso à estaciona? Sim. Sim. Há uma pedra de mercado branca perto. Eles vendem no sly. Você nunca usa cada ferro de luz? Corvo me ensinou a teoria. Passem pela Pedra de Livre. Passem para o carro onde o Jim Dodge mora. E há uma razão por que as pessoas estão medo de sua mansão. Eu vou fazer isso. Emily. Take care of this crazy man and his clockwork soldiers. Then bring Sokolov back. That means a lot to me. Eu não quero usar o Hewiring Tool. Geralmente aquilo faz com que ele dê dano nos inimigos. Ao invés de mim. Eu não quero matar os inimigos. Já achamos runa ali. Já tem os osso ali. Amuleto. Tem mais runa. Aqui já tem bastante coisa para pegar. Vamos dar uma explorada aqui antes. O que a gente acha. Nossa senhora. Tem 5 ou 6 coisas para pegar. 6. 7. Comida. Opa. Um osso. E um figo. Um figo a gente come. Deixa eu ter mais nada aqui. A gente pode ir para o outro lado agora. Ai. É só. Descermos. Só o templo na água. Ratinhos. Ai. Poder do. Coisa ser tão bom. Os ratos. E o corvo. O corvo. Então a gente pode fazer tudo. sua grana no shopping. Despertador. Não tem mais nada aqui. Também. Pra cá tem o que? Que é o início de onde a gente veio. Ah, tem mais umas coisinhas aqui. É, lixo de vidro que a gente não precisa. Só. Pra lá já tem o portão de entrada. Ok. Vamos seguir em frente então. Tá, a loja do Mercado Negro tá pra lá. Na direita. Provavelmente a gente tem que ir pra esquerda pra poder ir embora daqui. É o que eu imagino. A runa tá ali em cima. Primeira runa. Ah, do que fica na sua. Inceito de baixa venta. Agora não sei se tudo isso aqui é guarda, são só pessoas. Pessoas. Por que são só pessoas? Sim. Ninguém me viu ainda então tá tranquilo. Quer dizer, me viram e não aconteceram nada então... Tranquilo. Moça, eu tô tentando passar. Abri os braços pra não passar. Que beat. Sim, eu sei que tá aqui perto. Como é que a gente chega lá só? Ah, tem umas coisinhas bem legais aqui pra pegar, hein. Eu não sei nem se eu posso usar, mas... Ok, como é que a gente sobe? Ah, você precisa de algo? Não. Não. Onde você? Ok, talvez a gente tenha que subir aqui e aquela janela que ela está aberta. A gente não chega direto, então por uma vez a gente tem que subir aqui mesmo. Não tem mais nada. Daqui a gente sobe na janela. Também não dá. Hum, tem que subir mais aqui. E... Quase... Não. Nessa aqui então. Tá mais perto. Agora dá. Boa, vamos entrar. Espero que não tenha nenhum guarda aqui. Ah, achei uma runa. Direto. Tratado sobre a resistência física do mundo estranho. A história frequente. A pessoa parou de respirar. A gente já leu isso aqui. Outro chum, a gente já leu isso aqui. Eu acho. Quando a empresa é removida, logo precisa se recuperar. Mesmo assim, a gente leu. Quero isso. Me dá. Outro livro. Acho que a versão... Nossa, conta o Bloodfly. Aqui, acho que essa é a versão 2. As pequenas coisas do vazio em sonhos ou descritas daqueles que despertaram de como não são quase isolados. Nas minhas entrevistas percebi que não há cidadão que não tenha vivenciado. Acho que a gente também já leu esse. É a mesma coisa falando sobre o vazio. Quais são os novos tesouros que não guardam lá? Vieram jogos de amas líquidos. Nuvens de gás prateado. E o que poderíamos aprender? Exatamente. De novo é o mesmo... É o volume 1 e 2 que a gente já leu no... No mapa anterior. Quanto foi revelado? Novo lugar... Ah, exatamente. Pegando sua pequena runa. Runas. Eu vou te contar uma história sobre o Kirin Jindash. O prodigio de Karnakam. Self-taught, ele foi aildo pela Academia de Filosofia Natural como um genio. Um dos anos depois de sua chegada, ele foi banido da Academia de Filosofia Natural como um genio para a vida, por razões que ainda não são publicas. Quando eles o deportaram, ele deixou uma máquina que bebeu a água. E jogou música que trouxe os ouvintes para a tristeza. Eles provavelmente tomaram parte, e nunca funcionou desde o tempo. Ah, ok. Talvez essa máquina seja importante, então. Seis runas. A gente pode comprar alguma coisa. Hum... Pria munição, vê o caminho que o pessoal vai fazer, é interessante. Como sempre. Mas não sei se é isso que a gente quer. Ah, se que linkar três pessoas. Isso é bom. A gente pode usar várias vezes isso. Simplesmente, eu só tinha dois. Dá para colocar o de quatro pessoas também, mas é difícil de colocar quatro pessoas ao mesmo tempo. Reflexo. Agilidade. Baita altura. Corre mais rápido. Não tomar dano quando eu pula, também é útil. Encanto. O vácuo espírito do vazio. Não sei se esse encanto seria uma boa. Eu estou feliz com o nosso... Os nossos três poderes. Não sei se eu queria pegar mais... Bom, acho que a fórmula não é nem para pegar, precisa de seis para ativar. Eu tenho três só. Puxar objetos. Até parece útil. Eu acho que agora não teve nenhuma ocasião que eu precisei puxar o objeto, então... Tipo, nenhuma que eu falei, nossa, se eu pudesse puxar o objeto seria muito mais fácil. Ok, então a gente tem que pegar aquela outra agora. Tá, você já falou isso. Nossa senhora conta pra pular de fley. Tem muita mesmo. O gato merece. Saldo de banho. O pessoal gostava de saldo de banho, né? Abra o trem, olha aqui o que tem lá... Lá 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 Ah não dá pra ver nada, que bom! O que aconteceu? O que é isso? Lady Cangleton trouxe lenços de seda da sua botique, umas quais o Sr. Próspera usou para estrangulara delicadamente. Eu fiquei controlando seu pulso e observando sua respiração. Quando os sinais de vida desapareceram, soltamos por dois minutos antes de estar de volta. Será que ela descreveu agora mesmo vazio? Será que conseguiu mesmo ser invisível? Minhas mãos tremiam lembrar a intensidade dos olhos enquanto ela recontava com dificuldade de vos tremo no que sentiu. Convenci nosso pequeno grupo de que métodos menos delicados são necessários se quisermos encontrar o estranho. Febre de moscas de sangue induzida e livre e espontânea à vontade. Esse será o novo caminho para o vazio. Após obter algumas moscas de sangue, a solução de Ademar cobriu nossa mão com um elixir antes de se expulsar ao viveiro. As picadas foram insuportáveis. Leir que eu não desmaiou na hora. Eu fui a última pessoa a tirar as mãos. A febre começou rapidamente à medida que minha consciência iria e vinha. Algum dos do mar passavam sobre mim. A vez filiou todas as distâncias e pedras negras reluzentes. Fui em um lugar sem tempo e impensável onde o delírio nos deteve por algumas horas. Preciso voltar ao lar ao quanto antes. Quando eu me recuperar. Sai. O que mais a gente tem aqui? Os de baleia. Eu tenho os tubarões, não os baleias. Dar sonífero ótimo. Corpo com nada. Sai. Mais osso. Nossa, não era osso. Para cá tem. É, aquela sala. Primeiro, não é mais. Aleluia. Aqui está. Vocês são crianças. Isso são as medias. Mesmo sim. Céuört. Onde está o Sardine? Sabe o que está acontecendo? Isso é muito bonito. É difícil respirar. É difícil respirar. Eu não sei se você não está em um inimigo. Mas, você pode acabar com o ninhos. Não tem mais perigo. O assassino da coroa está olhando, observando. Não, não está mais. Acabamos com ele. Vamos trancar essa porta. Ah, aqui é do lado de fora só. Ah, vitrine, que tive as coisas. Eu não vi essa porta. Seu cara está cobrado. O guarda não vai gostar dessa porta. Oh, olá. Olá! O que será que tem aqui? O Amuleto fica pro outro lado. Ah, tem um corpo, moedas... Tira um negócio, como sempre. Um guarda. Por isso é que esse guarda tá morto aqui, eu não sei. Carta para Bonville. Major Bonville, obrigado pela sua ajuda. Sem você teria sido impossível encontrar os últimos membros da grande guarda que estavam citando aquela... Desde três anos atrás. O último homem conseguiu até meia, você acredita? E estava se recuperando em um sanatório para os pobres. Alegando ter visto todo tipo de coisa estranha na noite da reunião social em Siliton. Ele até descreve uma figura exótica encapuzada que visitou a mansão. Talvez alguém conectar os aparecimentos de Stigton. Mas acho que tais assuntos devem ser deixados nos comunitários como você. Ainda tem o nome e endereço do seu agente bancário, não se preocupe. Seu pagamento final será realizado em breve. E viu também um pequeno frasco de bebida que é muito querido. Feito de bagaço. Não sei se o cara matou ele, porque ele tá no chão. Com a bebida. Não, janela não. Ah, não deu pra sair por ela. Ok. Então lá fica a estação de carruagem. Lá fica o que a gente precisa ir. A loja do Mercado Negro. Mas tem uma runa ali. Não é hora ainda? Eu posso começar com a chão. É hora da janta já. Eu dou o moço. Eu tô longe das outras runas. Mas tem que pegar essa. A gente tem que pegar essa. Quando o guarda grande vai para o lugar e vê-lo cobrado sólido com flores de sangue, eles cairam o bairro na terra. Eles vão armando uns assaltos, e a gente vai procurar a casa deles. Eles podem ser um tipo de prejuízo. Eu vou dormir novamente na noite. Talvez eu deveria experimentar uma dessas caixas que podem ser um tipo de prejuízo. Um cofre. 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 Não tem mais nada aqui. A runa tá na área de cima. Vamos tentar abrir aqui o cofre. Então, oito. Oito, aí. Dois. Vou deixar isso aqui e... Ah, tô lá. Fato, oito, dois. Muito difícil, hein, moço. Todos os membros estão presentes. Pauta primária. Possível ação para o aniversário da morte da Imperatriz de Examine Cauldre. Proposta de Corey Blackburn. Carta para a Gazeta explicando que, embora seu assinado seja abominável, o resultado final pode ter sido positivo para o Império. Ação. Proposta aprovada com nominidade. Proposta de Anice Tynes. Que os membros vistam braçadeiros com o brasão do Lorde Regente durante o aniversário. Objeção de Corey Blackburn. A ideia é ótima, mas pode ser ruim para o negócio dos membros que precisarem lidar com muitos clientes na data. Os clientes podem achar de mau gosto. Ação. Quatro votos contra e três a favor. Proposta rejeitada. Contra a proposta. Janice Tynes. Que os membros usem a braçadeira no 15º aniversário da prisão indevida do Lorde Regente. Ação. Proposta aprovada com nominidade. Proposta de Teodoro Benítez. Campanha exigindo o maior uso das paredes de luz trazidas de volta para Karnaca pelo Duque Luca Belli. As medidas mais acusadas são as mais seguras. Ou usadas. Ação. A votação portugada precisa ser a mesma resposta da liderança do Grande Guarda. Com evidência sobre a redução dos crimes do Doutor Karnaca. Eles parecem ser legais, mas também não. Não consigo decidir. Bom. A gente tem que pegar esse amuleto de osso preto ali em cima. Parece que a gente tem que subir para ele lá por fora. Então vamos ficar no episódio por aqui. Se é gostoso deixe um like. Inscreva-se no canal. Deixe comentários com críticas, questões, elogios ou o que você quiser. Para ajudar o canal a crescer. E eu consegui trazer vídeos cada vez melhor para vocês. Na próxima episódio então a gente vai ter tempo para pegar essa rune. E tentar ir até o Mercado Negro. Ver se a gente consegue pegar as coisas que a gente precisa resolver. Talvez você pegar mais um danço também. Então muito obrigado. Se inscreve no próximo episódio. Até mais.